E o irmão, toma, DJ Renan da BC, seu monstro Pra mulheres na parte 1, pra mulheres na parte 2 Toma Esse aí é DJ Renan da BC, piramir, boa missão Seu monstro não vem beber, chama ela, que ela vem Puxera é pente, bebê Puxera é pente, bebê Puxera é pente, bebê Pode viver com a mulher, sabe que o mar não reside Pode viver com a mulher, sabe que o mar não reside Eu de passo pelo card, eu de passo Vai ouvindo o E e chama ele de artista Esse é o Renan da BC, não lançando só pelo como o cem Eu de passo pelo card, você p CPR Senta, mulher, vai Senta, 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 senta A mulher, está vitando, a santa, santa, vitando Senta, 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 senta Pega o pontinho Pega o pontinho Pega o pontinho Pega o pontinho Oi putaria na Escócia O jeitinho que ela gosta Vai encaixando a chota na piroca Vai encaixando a chota na piroca Vai encaixando a chota na piroca O jeitinho gostosinho ó O pânico, o velho, o tarik e a da espécie, a gente só que elas gostam A gente só que elas gostam Ai fregando chatarapê, ai fregando chatarapê, ai fregando chatarapê De jeitinho, gostazinho, ó Ai fregando chatarapê, ai fregando chatarapê, ai fregando chatarapê Seu monstro, de quatro bebê Fu cá de quatro bebê, quando ela vai ter, doucherra de patamar Fu cá de quatro bebê, quando ela vai ter, doucherra de pat,,ک Coi, oi, 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 oi Oi, essa tropa da escoça, que bota pra fud r. Essa é a tropa da escota, pota pra foder Os cara são foda e eles vão te enlouquecer DJ Yuri não te ama, mente pra você Patrocino lança só pra poder DJ Yuri não te ama, mente pra você Patrocino lança só pra poder te comer DJ Yuri não te ama, mente pra você Patrocino lança só pra poder te comer Esse aí é DJ, não vai descer, pirata, pivô, amizão? É de que eu boto Puta, 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 tudo na minha sede Pau, nas paus, nas paus, nas paus, nas paus Pau, nas paus, 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 nas paus Fica de guarda, fica de guarda, fica de guarda, fica de guarda Ô mulher, só bebe Fica de guarda, fica de guarda Você mulher solteira Fica de guarda, fica de guarda Fica de guarda Na posição, bebê Fica de guarda, fica de guarda Fica de guarda, fica de guarda Fica de guarda Tamo nessa Fica de guarda Fica de guarda Só a beat modinha, viu? Fica de guarda É bom, é bom e senta no porra Mata, mata, mata É de que eu boto É bom e senta no porra Vem, erereca, vem, erereca, vem, erereca Vem, erereca, vem, 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 vem Nem o governo falando tem jeito Vem, erereca, vem e senta no porra Vem, erereca, vem, erereca, vem, é fodeu Vem, erereca, vem, erereca, vem,erca, vem, vem Locarame, erureca, vem, vem, erereca, vem, erereca, vem, erereca Tô na base, não é feliz, tô de quase, nunca curte, que a mão na parede, tu tá na música, não quer? Pode gostar, eu sou experiente, a vini dólar demais, em cima da pia tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo daquilo que tu fala no tiktok, a vini dólar demais, em cima da pia tu pode Tô imaginando, tô fazendo tudo daquilo que tu fala no tiktok Desce, rentinho, oitreme, de ladinho, faz travessura na pia que em cima é do Yuri que é safadinho Desce, rentinho, oitreme, 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 o Sente o clima Ele vai voltar do ladinho Vai ouvindo o rei e chama ele de artista Esse foi o Renan da ABC Tira a roupa sua louca, tira a salva Que vem, tira essa roupa Tira essa roupa sua louca, tira essa roupa Tira essa roupa sua louca, tira essa roupa Tira essa roupa sua louca, tira a roupa sua louca Eita a roupa sua louca, eita a roupa sua louca Joga pro alto, zampão, que vem bebê De clima, distenta Outra Muita putaria real e копos da filha da putinha Muita putaria, pra ser gostosa filha da putinha Joga aqui, neta que passa tchaca, joga numa tchaca na cara dos fuk Neta que passa tchaca, joga numa tchaca na cara dos fuk Então joga Joga numa tchaca na cara dos fuk A pedido, esses dois modinho que parou tudo na sequência Vem que vem, ó Então joga pro alto Tá bom, pro alto São fio tão T — T — T — Embala, eu venho e sucessão T — C — Tá bom, que parou tudo É fuk, fuk, fuk Fuk, fuk aboutão É fuk, 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 fuk , fuk, fuk, fuk so Cara que se por que a putinha não me senta forte Cara que se por que a putinha não me senta forte Então passa a buceta no toque Então passa a buceta no glock Então passa a buceta no glock Ô Jota, tu se amarra né viado Que vem, que vem, oi da palinha, da poupinha Enquanto essa rabeta pula Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba, controla essa bunda Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Renan da BC E só couro como sempre Controla essa raba Controla essa bunda Controla essa raba Bola no chão, joga pro ar Bola no chão, joga pro ar Bola no chão, joga pro ar Bola no chão Saideira naquele pique Teste faz o movimento Só um bolinho, não é festa não Teste faz o movimento Tremendo Teste faz o movimento Teste faz o movimento Teste faz o movimento Tremendo Teste faz o movimento 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 Teste faz o movimento